Perfumes frescos, cítricos, aromáticos da JA Essence de la Vie, pra você usar aí no calor, parte 2, bora conferir. Meu povo, bora começar aqui, já quero lembrar pra vocês da nossa meta aí, de atingir os 30 mil inscritos até dezembro de 2024, dezembro desse ano tá pertinho já, então eu conto com a sua colaboração, beleza? Vou começar aqui da mesma forma que na parte 1, vou trazer aqueles clássicos, entre aspas, né, os clássicos icônicos, bestsellers da JA Essence de la Vie, vou trazer lançamento também, e mais um perfume da EBS Perfumes, beleza? Quero começar aqui então pelo... peguei o perfume errado, não quero começar por esse, pelo chá. Gente, o chá da JA Essence de la Vie é um dos perfumes mais similares da JA, podem ter certeza disso, gente. Que perfume gostoso! Eu aconselho vocês, inclusive, dar uma visitada no site JA Decants, que eu vou deixar aqui nos comentários também, pra vocês darem uma olhada, provar esse perfume, porque ele é um perfume nichado, ele é um perfume aromático com nota de chá, mas ele tem muitas notas cítricas, ele tem um toquezinho de figo, então é um perfume bem agressivo, mas não no sentido de ser sintético, no sentido de ser bruto mesmo. Mas eu digo bruto no sentido de não ser tão lapidado propositalmente, tá? Que a gente tem aquele perfume rústico mesmo, a moda antiga, com aquelas matérias-primas que parece que é tudo matéria-prima natural, sabe? Eu sei que não são naturais, mas parece, tá? Ah, gente, olha aí, chega a dar até um negócio meio amargo, assim, essa nota de chá junto com a nota de figo. Esse perfume é maravilhoso, ele é um contratipo do Wulong Chá da Nishane, tá bom? Então, esse perfume, gente, pra mim ele é um perfume muito fresco, é um perfume pro calor, mas pra usar no calorão, tem que ser poucas borrifadas, senão ele pode até desandar. Mas eu acho que é um perfume top aí, tá? Agora um perfume verde, aromático, com nuances cítricas e bem frutado. Versatility. Ah, gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso, né? Ele é um contratipo do Greenlee, de Parfums de Marley, e ele também ficou super parecido. Eu achei que esse perfume da JA, ele conseguiu trazer um lado um pouquinho mais adocicado, que a gente não vê tanto lá no Parfums de Marley, tá? Então é só pra vocês saberem aí dessa diferença. Ah, cara, mas é uma maçã verde suculenta, deliciosa. Nota de maçã verde na perfumaria, eu sempre falo isso aí pra vocês quando eu tenho oportunidade. Se for um perfume que tem muita nota de maçã verde, os perfumistas eu acho que sempre tem que tomar muito cuidado, porque senão elas acabam ficando com aquele efeito meio que funcional, né? Cheiro de desinfetante, produto de limpeza. Nem no Greenlee e nem nesse Versatility da JA, eu consegui sentir isso, né? Alguns perfumes aí que eu já senti de maçã verde, que tem muita maçã verde, pelo menos pro meu olfato, eu já remeto direto a cheiro de detergente, não sei por quê. Detergente não, desinfetante. Mas nesses aqui, nem no Greenlee, nem no Versatility, eu consegui sentir isso. Tanto é que eu, cara, é um dos perfumes que eu sou apaixonado aí, nos perfumes frescos, né, pra usar no calor. Eu acho eles super diferentões. São perfumes exclusivos, com esse lado verdinho, claro, aromático, e também com bastante maçã verde, tá? Aqui a gente tem um perfume que fixa aí, no máximo, até umas sete horas. Mas o perfume de parfum de Marley também não é lá grande coisa de performance, não. Mas é pela questão da proposta mesmo. Gente, eu não tenho nem roupa mais pra falar desse perfume aqui. O Meteorite Ouden, que é um contratipo do Serge of Ouden. Gente, e é só a JA mesmo pra fazer contratipos desses, tá? Só a JA. Aqui a gente tem um perfume que abre cítrico, tem um toque booze, um toque de rum. Não é um toque de rum tão forte quanto eu pensava, mas o perfume de Serge of Ouden eu tenho aqui na coleção, eu adoro ele. Ele também não tem tanto rum assim, mas ainda assim é algo que faz diferença, tá? E aquele toquezinho de café também, limão, rum e café. Cara, acredite se quiser, combina, tá? Gente, é engraçado. Acho que eu vou retirar o que eu disse. Hoje aqui eu tô conseguindo sentir mais rum. Geralmente eu sentia mais limão. Hoje eu tô sentindo mais rum e eu tô feliz por causa disso. Gente, é um perfume fresco. Ele tem nuances cítricas, mas eu proíbo você, tá? De usar esse perfume em qualquer ocasião. Eu acho ele muito luxuoso, eu acho ele muito requintado. Se você precisa de um perfume mais leve, mais fresco, pra alguma ocasião especial durante o dia, é esse, gente. O Ouden de Serge of Ouden, ou então o Meteorite Ouden da JA Essence de la Vie. Esse toquezinho mínimo de café, que traz só um amargor, ele faz toda a diferença. Mas eu acho que o que deixa ele ainda mais elegante é essa nota de rum, que não é aquela nota de rum, não me entendam mal, tá? Entre aspas, não é aquela nota tão lúdica, tão divertida. Aqui, a nota de rum, nesse acorde, acabou deixando o perfume mais elegante. E eu gosto muito dele, por conta da elegância aliada ao frescor. Agora vamos de lançamento, hein? Sublime da JA Essence de la Vie. De novo, só a JA vai fazer pra vocês aí um contratipo do Sublime Vanille da Creed. E a Creed, vocês sabem, né? Perfumaria de nicho, de alto luxo, que é a dona do Virgin Eyes and Water, do Aventus, do Green Irish Tweed. Porém, vocês imaginam que existe uma linha de mais luxo ainda dentro da própria Creed. E esse perfume está dentro dessa linha de altíssimo luxo, dentro de um lugar que já é alto luxo. É um negócio de doido. Vamos lá. Eu falo que esse sim é o autêntico perfume de rico, mas não é por causa do cheiro, porque rico não tem cheiro. Só que, gente, é um perfume caríssimo, que é como se fossem aquelas odecolônios mais luxuosas, sabe? Então, aqui a gente tem cítricos, né, de limão com baunilha. Uma baunilha leve, suave, não muito adocicada. E é aquele perfume, assim, pra durar pouco na pele e tudo mais. Só que o perfume é caríssimo, gente. É caríssimo, é caríssimo, caríssimo, caríssimo. É muito mais caro que os perfumes normais, entre aspas, de Creed. E a JA fez. O contratipo do Sublime Vanille já tem resenha completinha desse perfume aqui no canal, tá? E é isso. Pra mim, é um perfume relaxante, um perfume que traz paz pra você se curtir, pra você curtir o seu cheiro. Ele não tem essa pegada sexy, sedutora. Ele tem uma pegada mesmo de perfume fresco pro dia a dia, só que ele tem algo a mais, porque não é aquele cítrico com aromáticos e madeiras. É um cítrico com baunilha que não é muito doce. Então, ele traz algo diferente aí pra nós. É muito gostoso. Pra finalizar, agora eu fecho de novo com mais um perfume da EBS Perfumes, tá? Que é uma marca de perfumaria de nicho do mesmo grupo da JA. E aqui a gente tem o Energia Vital. E o nome, gente, já diz tudo. É um perfume super fresco, super cítrico. É aquele perfume, de novo, aí, ideal pra borrifar sete horas da manhã, seis horas da manhã, pra você sair de casa, pra ir trabalhar, porque ele é um perfume revigorante, ele é energizante. Ele é aquele perfume que traz paz também, tá? É um perfume de good vibes demais. Mas, não vai ser nada disso se você exagerar nas borrifadas, porque ele é bem potente. Você precisa trabalhar aí, ó, menos borrifadas. Ele é muito cítrico, o cheiro de limão, o cheiro de casca de limão, um cheiro mais esverdeado, e uma base que me parece ser amadeirada bem leve, bem suave, tá? Nossa, gente! É até meio contraditório o que eu vou falar, porque o cítrico dele tem um punch muito grande, então ele acaba sendo um perfume agressivo. Então, assim, se vocês trabalharem poucas borrifadas, vai dosando, vai ver o que você aguenta aí, e aí ele vai ter todo esse efeito energizante e tudo mais. Agora, se você tomar banho aí, 20 borrifadas, só porque o perfume é fresco, aí ele vai ter o efeito reverso, ele vai te estressar, né? Porque você vai se enjoar dele. Mas ele é muito bom, e ele fixa muito bem, tá? Eu acho que o grande diferencial dessa fragrância é esse. É como se fosse algo aí entre o... Algo um pouco mais potente, um pouco mais verde, um pouco mais pegado em relação ao Serg of Renaissance, tá? É como se fosse isso. Não estou dizendo que é uma inspiração. É só para vocês tentarem entender mais. Eu acho que o grande ponto positivo é justamente essa potência dele, porque ele tem uma performance excelente, exala muito e fixa muito bem. Esse aqui é um cítrico que passa fácil das 8 horas, tá? Fechamos a nossa parte 2. Agora você pode deixar aqui nos comentários quais perfumes frescos da J.A. Essence de La Vie vocês gostam, que eu deixei de falar aqui no vídeo, tá? Coloca aqui que eu quero saber. Não se esqueça também de deixar o like se você gostou desse vídeo e principalmente de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de 30 mil inscritos. Quer ajudar mais ainda? Deixo aqui mais um conteúdo para vocês assistirem e maratonarem aqui no canal. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha.